A Ucrânia não deverá se tornar um membro pleno da OTAN, e estes são os motivos. E embora a OTAN diga que a Rússia não pode vetar quem entra na organização, a realidade mostra que muito provavelmente ela pode. Se durante a Guerra Fria a OTAN tinha uma tarefa clara e inequívoca, que era enfrentar as tropas da União Soviética e do antigo Pacto de Varsóvia, após o fim desta disputa, esta organização parecia fadada a ser irrelevante e a desaparecer com o tempo. No entanto, os dirigentes da organização tinham outros planos e lançaram uma reformulação para a mesma nos anos 90, na qual previam uma grande expansão e a adesão de novos membros do leste europeu que antes estavam sob a influência da União Soviética. E por quase duas décadas, Moscou não reclamou quando vários países que antes faziam parte da sua órbita se tornaram membros da organização, algo que mudou a partir de 2008. Isso porque neste ano, os Estados Unidos levaram para a organização a possibilidade da Geórgia e da Ucrânia se tornarem membros integrais. Então, Moscou respondeu lançando um ataque punitivo à Geórgia e ocupando cerca de 20% de seu território, algo que praticamente sepultou suas chances de fazer parte da OTAN. Isso porque em seu Estudo sobre a Expansão da OTAN de 1995, a organização afirma que os novos membros devem resolver essas disputas por meios pacíficos e que tais disputas podem ser um fator que decidirá se a organização fará um convite a um determinado país ou não. E neste sentido, a situação da Ucrânia é praticamente a mesma da Geórgia, porém com vários agravantes. A começar pelo fato de também ter disputas territoriais e estar envolvida em um enfrentamento com a Rússia, o que não agrada membros da OTAN como a Alemanha e França. E como a aprovação do país candidato deve ser unânime por todos os membros da organização, o desejo de vários deles de não se envolverem em disputas com a Rússia, sem dúvida alguma, levaria a uma negativa para sua solicitação de entrada. Por este motivo, embora nas declarações à mídia a adesão da Ucrânia pareça estar prestes a acontecer, isso ainda está muito distante do que realmente está acontecendo. E Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, sentiu na pele como é ser o único que está trabalhando para que seu país seja parte da OTAN. Pois diante de negativas até mesmo de Joe Biden, durante sua visita à Casa Branca em setembro de 2021, a situação ucraniana é cada vez mais desesperadora. E tal é o impasse que a OTAN recusou-se a oferecer um plano de ação de adesão, ou MEP, em inglês, o que efetivamente colocaria a Ucrânia em um caminho definitivo para a admissão na aliança. E se a OTAN, ou os Estados Unidos, não fornece um prazo para adesão, significa que ela simplesmente não está em um horizonte próximo. Mas, se isso é verdade, então por qual motivo a OTAN não cede à exigência russa de não permitir que a Ucrânia seja membro da aliança? Simplesmente porque, como o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, declara à imprensa, a russa oficialmente não tem poder de veto sobre quem pode ou não pode entrar na aliança e a política de portas abertas é o que norteia a aliança desde os anos 90. Portanto, em suas declarações, Stoltenberg afirma que as portas da OTAN estão abertas para a Ucrânia, apesar da pressão russa, o que realmente é verdade. Mas que os outros membros aceitem a Ucrânia como membro permanente é outra questão bem mais complexa. E Putin sabe disso, de modo que apesar de suas declarações sobre a segurança da Rússia, alguns especialistas dizem que suas ações visam apenas desviar a atenção de outros temas, enquanto outros afirmam que Putin visa reescrever o caminho que a OTAN tomou no pós-Garra Fria. Desse modo, a Rússia está efetivamente bloqueando a adesão da Ucrânia na OTAN, mesmo que Stoltenberg afirme à imprensa que não. E além de tudo isso, o que ainda joga contra a Ucrânia é que para ser parte da OTAN, de acordo com vários membros, uma nação europeia deve demonstrar um compromisso com a democracia, a liberdade individual e o apoio ao Estado de Direito, questões que para algumas autoridades americanas e europeias, os ucranianos ainda estão bem longe do nível esperado. A título de exemplo, em 2021, a Transparência Internacional classificou a Ucrânia como o país de posição 112 entre os menos corruptos do mundo, sendo considerado o mais corrupto que países como Serra Leoa, Argentina e Cuba. Portanto, em um futuro próximo, é altamente improvável que a Ucrânia seja um país membro da OTAN, embora tenha havido uma grande aproximação nos últimos anos. Obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a fazer mais vídeos como este. Até o próximo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri